Como perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo? É possível? Sim, fica comigo nesse vídeo que você vai descobrir como. Eu tô invadindo o meu vídeo porque eu tenho um recado muito importante pra te dar. Para tudo, Edição, eu vou fazer a maior Black Friday da história do emagrecimento. Eu vou dar 90% de desconto. E pra você ter acesso a esse desconto, você precisa entrar no meu grupo VIP da Black Friday. Esse link pra você acessar, entrar nesse grupo, tá aqui na descrição desse vídeo. Entra lá, clica, não fica de fora. Não é Black Fraude, tá, gente? É Black Friday. É a minha Black Friday com 90% de desconto. Entra no grupo que só vou dar esse desconto pra quem tiver no grupo. Vem que eu já tô te esperando. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Thalita Perozzi. Eu sou nutricionista e aqui eu falo sobre emagrecimento sem terrorismo nutricional. Então já chega chegando, mulher. Se tu ainda não é inscrita no meu canal, já se inscreve, já curte esse vídeo. Já compartilha pra gente ajudar, pra gente bater 500 mil inscritos até final do ano. Tu vai me ajudar? Posso contar com a sua ajuda? Então manda esse vídeo pra umas 3, 5 amigas, 10 no grupo do condomínio também. No grupo do condomínio não, no grupo da academia, tá? E sim, é possível. Eu vou te revelar esse segredo. Vou te falar o passo a passo, tudo que você precisa fazer para que isso aconteça. Então sim, é possível ganhar gordura. Ganhar gordura não, né? Que a gente quer perder gordura. Sim, é possível. Sim, é possível perder gordura e ganhar massa magra. Inclusive, é excelente. Porque quanto mais massa magra você tiver, mais acelerado o seu metabolismo fica. Mais você queima gordura, né? E mais você pode comer. Inclusive, eu diria que essa é uma das primeiras chaves que você precisa virar aí pra você entender que o processo, o caminho, né? Do emagrecimento saudável e definitivo é esse. Perder gordura e ganhar massa magra. E ao mesmo tempo, sim, porque aí você evita o quê? A flacidez, a tão temida flacidez. Existem dois tipos de flacidez. Existe a flacidez por um emagrecimento muito grande de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 quilos, né? De gordura e o emagrecimento de flacidez, que é aquele que você emagrece e não dá estímulo no músculo. Não ganha massa magra. Fica aquele emagrecimento com muita celulite que você vê. Puxa, retrai a pele. É porque falta sustentabilidade. Aí não fica o buraquinho da celulite, né? Fica aquela ondulação que é de flacidez. Então é importantíssimo você perder gordura e ganhar massa magra pra você já evitar a flacidez e evitar a celulite de flacidez. Que acomete... É uma das maiores queixas aqui no meu consultório, entendeu? Das pacientes que eu atendo é essa celulite. Porque ficou assim, ó. No processo de emagrecimento, né? Perdeu gordura e massa magra. Quando engordou, engordou só gordura. Ferrou com metabolismo e aumentou muito a celulite, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é a distribuição de proteína. Sim, amiguinha, não tem pra onde correr. Até pro processo de ganho de massa magra, a gente precisa da distribuição de proteína. Porque senão você ganha uma massa magra falsa. Que é aquela massa gorda, entendeu? Que aí não te dá um tônus muscular. Você fica roliça. Então a primeira coisa que você precisa fazer pra perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo é a distribuição de proteína, tá? Porque sem ela não é possível. Inclusive, a ausência de proteína é o maior erro que as pessoas cometem no processo de emagrecimento, tá? Pra ferrar com metabolismo, pra perder massa magra. Então, se atentem ao máximo a essa distribuição de proteína. Por exemplo, você faz quatro refeições. Café da manhã é proteico, almoço é proteico, lanche da tarde é proteico e jantar é proteico. Um iogurte natural no lanche da tarde não é proteico. Um ovo no lanche da tarde não é proteico. Comer dois ovos no jantar não é uma refeição proteica. Comer dois ovos na hora do almoço não é uma refeição proteica. A gente já sabe que em dois ovos nós temos de 12 a 14 gramas de proteína. Aí você vai pegar essa quantidade de comer no jantar, que é uma refeição que você precisa comer 30 a 40 gramas de proteína. Ou no almoço, vai ferrar com o seu metabolismo. Vai te fazer perder massa magra. Ao invés de a gente fazer perder gordura e ganhar massa magra, tá? E o processo de emagrecimento, gente, ele... Se você tá emagrecendo, deixa aqui agora. Você tá passando fome no seu processo de emagrecimento? Se sim, você tá fazendo dieta restrita, dieta errada, não tá comendo a quantidade de proteína adequada. Porque a principal, que mais ajuda na saciedade, que é a que de fato vai te trazer saciedade, é a distribuição de proteína. Então se você à tarde não sente fome, mas à noite liga a capivara raivosa, distribuição errada. Se você faz dieta, come lanche da tarde e à noite tá capivara raivosa, tá fazendo dieta restrita. Não tá comendo a quantidade de proteína adequada. Se você sentir muita vontade de comer doces, alimentos palatáveis, tá fazendo dieta restrita. Não tá com a distribuição adequada de proteína. Se você chega no período da TPM e tem vontade de comer a geladeira inteira, o reboco da parede, a barra inteira de chocolate. Só que pense em chocolate. Dieta restrita, deficiência de vitaminas e minerais. Não tá comendo a quantidade de proteína adequada, não nutre o seu corpo. Chega na TPM, você fica rinoceronte raivosa. Passou até da fase da capivara raivosa. Então a gente precisa da distribuição de proteína nutrindo o nosso corpo. Tá? Acho que ficou claro. Isso daqui já tá surgindo muito repetitivo, eu acho, com isso. Mas é que a maior dificuldade de vocês é comer a quantidade de proteína adequada. Entender que um ovo não é proteína no almoço, ou no jantar, ou um iogurte natural no lanche da tarde. Thalita, e existe um mínimo ali de proteína que a gente precisa estar comendo pra não perder massa magra? Sim, 1.2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, tá bom? Ah, no processo de emagrecimento eu gosto de 1.5, gosto de 1.8. Até 2.2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Dependendo da sua fome. Porque a gente não tem a mesma fome todos os dias. Nós somos pessoas diferentes. E outra, a gente não é um robô de liga e desliga. Ah, não é 1.2, pronto, você tá com fome? Se vira. Não, não é assim que funciona. Se você tá com fome, a gente precisa comer mais salada e legumes. Comer mais proteína, fracionar mais essa proteína. Às vezes, lançar a mão do Whey na ceia, né? Ó, café da manhã, proteico. Almoço, proteico. Lanche da tarde, jantar. Continua com fome? Vamos fazer uma vitamina. Vamos fazer um iogurte com frutas e Whey na ceia, pra tá ajudando. Um baldinho de pipoca ali com shake proteico na ceia. Um creminho de Whey com frutas, pra tá te ajudando aí. Porque passou fome e tá fazendo errado. Eu vou te dar três dicas pra salvar o seu processo de emagrecimento. Pra você perder gordura e ganhar massa muscular. Pra potencializar a sua queima de gordura. Pra você ficar com o tônus muscular bonito. Pra você ter um emagrecimento saudável e definitivo. Mas antes, comenta aqui pra mim. Você tem dificuldade de comer a quantidade de proteína? Qual é uma... Comenta, sabe? Porque eu vou trazer isso pra um próximo vídeo. Qual refeição você tem mais dificuldade de tá comendo a quantidade de proteína adequada? É no café da manhã? É no almoço? É no lanche da tarde? É no jantar? É na ceia, tá? Porque eu posso tá trazendo esse conteúdo pra você. E também me comente se você sente mais fome no jantar ou no café da manhã. Qual o horário que você sente mais fome? Deixa aqui nos comentários, tá? No vídeo, pra eu tá trazendo conteúdo voltado pra isso. Pra te ajudar aí no seu processo de emagrecimento. Na sua jornada. E agora as três dicas, as mais importantes, tá? Tomar a quantidade de água pra você perder gordura e ganhar massa muscular, tá? Qual é essa quantidade de água? 35 vezes o seu peso. Do resultado você vai adicionar mais 500ml. Comer proteína em todas as refeições, tá? Se você tiver fome na ceia, come uma refeição com aporte proteico. Nós já temos mais de três dicas, tá bom? E a proteína, gente, ela é a rainha do processo de emagrecimento. Toda vez que você come carboidrato, proteína, o organismo gasta mais pra digerir aquilo. E você queima mais gordura. E agora, eu vou... Talita, e como saber que eu tô perdendo gordura e ganhando massa muscular? Simples. Tira as suas medidas. Principalmente cintura e quadril. Se você começou a perder as medidas, ou as suas roupas começaram a te servir, roupas que não cabiam. Mas você não teve variação de peso na balança. É um sinal que você está perdendo gordura e ganhando massa muscular. E por último, e não menos importante, tire a bunda do sofá. Faça treino de força. Passou dos 30, não adianta. Não tem pra onde correr. Faça treino de força. Musculação, funcional, crossfit. Talita, hoje eu não posso. A única coisa que eu posso fazer é uma caminhada. Ótimo. É o que você pode. É o seu melhor hoje. Comece com a caminhada e depois você vai pro treino de força. Mas você pode fazer treininhos de força até na sua casa, tá? Se for essa a questão. Tem vários treininhos no YouTube pra estar te ajudando. Pra você perder bastante gordura. Pra estar te ajudando. Pra estar dando estímulo no seu músculo. Pra gente potencializar essa queima de gordura. Enquanto você ganha massa muscular. Talita, e quais são os alimentos ricos em proteína pra estar me ajudando? Ovos, derivados do leite, peixe, atum, sardinha, peixe de rio, peixe de mar. Pode ser os enlatados, frango, peixe, carne vermelha, os miúdos, os frutos do mar, camarão. Tudo isso de origem animal, derivado de leite e até as proteínas vegetais. A gente pode colocar aqui todas as leguminosas, proteína texturizada de soja. A gente pode colocar o tofu, podemos colocar o tempeh. Pra estar te ajudando aí a alcançar o aporte diário de proteína. E até mesmo a whey, né? Já ia estar esquecendo que é uma aliada pra gente estar conseguindo. Pra facilitar a nossa vida. Ah, Talita, mas quem não treina pode tomar whey? Pode. É a mesma coisa que comer proteína. Só que você tem um facilitador aí, tá? Não saia cortando o carboidrato, tá bom? Que é importantíssimo pro ganho de massa muscular. Então, faça a distribuição ali, come o seu carboidrato. Não tenha medo do carboidrato. É só você não comer a padaria inteira. Só comer carboidrato, entendeu? O carboidrato não é o vilão. O vilão é o excesso de carboidrato. É a ausência de proteína. É a falta de combinar os alimentos, tá? E se você tá no processo de emagrecimento, tá cansada de ser o turismo nutricional, quer aprender a comer com 21 planos alimentares. Pra você eliminar de 4 a 7 quilos de gordura. No meu desafio capivara sem bucho. Que você vai receber no seu WhatsApp. Mais o desafio do dia. Mais exercícios pra tá fazendo em casa ou na academia. Gente, os exercícios, eles ficam dentro da plataforma que você tem acesso por um ano. Pra tá te ajudando aí. Pra você queimar muita gordura. Eu te garanto que você vai eliminar 2 números do seu manequim em 21 dias. Vem pro meu desafio que vai ser uma honra te ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Já curte, compartilha esse vídeo. Já chama as amigas pra participar do desafio. Bora queimar gordura que dá pra perder muita gordura até o dia 31 de 2024. Talita, quanto que dá pra eliminar em 4 meses? Tem alunas aqui que já eliminaram mais de 25 quilos em 4 meses. E se tu tá esperando o que? Pra começar pra tirar a sua bunda do seu lado. Pra fazer a sua parte no processo de emagrecimento. Se você quiser a minha ajuda, vem pro meu desafio. Mas só venha se tu tiver certeza absoluta que você vai fazer a sua parte. Porque eu tô com você que me derreviar. Mas eu quero o seu compromisso. Eu não tô aqui pra te enganar. Vai ser, precisa fazer a sua parte. Que é a única coisa que eu não consigo fazer. É isso. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.